90% viscose, aí ela só tem 10% de poliéster, o tecido interno é de poliéster Nesse caso aqui, o forro não é suficiente para me deixar super encalorada Ser uma calça branca é uma coisa que facilita bastante Já conheci os benefícios e aqueles pontos negativos da viscose É um tecido que você gosta, que você já usa Inclusive essa blusa aqui, é um tecido misto, viscose e linho Tecido que eu tenho bastante, esse aqui é viscose Acho que esse aqui também tem um pouquinho de viscose Me conta tudo nos comentários Esse retorno de vocês é muito importante Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau